Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo para o canal. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar falando sobre o Banco Original, tá? E um problema que eu tive aí para encerrar a conta, mas antes de eu falar do Banco Original, eu vou pedir que vocês se inscrevam no canal, deixem um like para a gente, que ajuda bastante aí, tá pessoal? Se vocês puderem compartilhar o vídeo aí, né pessoal? Ajuda bastante, tá? Então, pessoal, há dois meses atrás, né, eu fiz a solicitação de encerramento da conta do Banco Original. Entrei lá no chat, fui fazer a solicitação. De início, a moça falou que não podia ser encerrada, porque eu teria três meses de tarifa para pagar. Como eu não estava usando a conta, então acumulou três meses de tarifa. Então, eu fiz o pagamento da tarifa e de novo entrei em contato para fazer o encerramento da conta, tá? Fiz a solicitação, a moça falou que estava tudo ok, que a solicitação tinha sido feita, para que eu não movimentasse a conta num período de 30 dias, porque se eu movimentasse, a conta não seria encerrada, né, e a minha solicitação não seria concluída. Beleza, aí passou-se os 30 dias, não movimentei a conta, não fiz nada, tá? Fui olhar a conta, a conta continuava ainda, né, aberta. Passou mais um tempo, né, uns dias, fui olhar a conta de novo aberta. Dia 2 de... Dia 2 de dezembro, tá? Eu fui, entrei no chat de novo, fui fazer a solicitação de novo, né, entrei no chat e fui fazer a solicitação de novo para que a conta fosse encerrada. A moça que me atendeu falou que a conta não poderia ser encerrada, porque eu estava devendo dois meses de tarifa de novo. Eu falei que não estava, porque eu já tinha solicitado o encerramento da conta, mas ela falou que estava e que eu teria que pagar, então, tive que pagar de novo essa tarefa, tá, pessoal? E por que eu tive que pagar essa tarefa de novo, pessoal? Vejam bem, porque na primeira vez que eu fiz a solicitação, né, que a moça falou que minha solicitação tinha sido concluída e estava tudo ok, eu falei, né, eu não pedi um protocolo, eu não tirei um print da tela, né, e eles não deixam a conversa, a conversa que você tem no chat do original, não fica, tá? Você saiu dali, apaga as conversas, você não tem prova nenhuma, tá? E eu não tinha como provar, eles não enviam protocolo para você, você tem que pedir o protocolo de imediato, eu já quero o protocolo desse atendimento, porque eles não enviam, tá, pessoal? Coisa muito errada, eu achei muito errado, né, erro meu também de não ter solicitado, porque se eu tivesse solicitado, talvez agora eu não fosse preciso pagar as taxas, mas eu não tinha como provar, a moça disse que estava aberto lá, que eu não tinha feito solicitação nenhuma, e eu falei que eu tinha feito a solicitação, depois ela falou que minha solicitação não foi atendida, porque eu tinha encerrado a conversa antes da solicitação ser concluída e não foi, eu cheguei a conversar com a moça e a moça falou que tinha sido concluída, tá? Mas eu não tinha como provar, pessoal, eu não tirei print, eu não pedi protocolo, então, o alerta que eu quero deixar para vocês, pessoal, é que vocês, quando for encerrar qualquer tipo de conta, em qualquer banco, tenham prova, né, grave a tela do celular, tire um print da tela do celular, das conversas que vocês tiveram, tá, pessoal? Peça o protocolo, é importante para que vocês não tenham dor de cabeça, para que vocês não precisem pagar duas vezes, né? Eu paguei um valor, né, baixo, né, com um valor pequeno, mas não era para eu ter pagado, tá, pessoal? Pelo menos da segunda vez, a primeira vez até entendo que eu teria que pagar, eu não movimentava a conta, né? Outro fato que eu acho errado, outro fato que eu acho errado no banco original é que eles cobram a taxa, tá? Até aí, eles não estão errados, tem conta lá quem quiser, mas quando você fica, se você não pagar a taxa ali, a taxa de manutenção da conta, não fica mostrando no teu saldo que você está negativo, fica zerado lá, mas não mostra que está negativo. Para mim, isso é um erro, porque se eu estou devendo, era para estar saldo negativo, aí não fica que você está devendo, então, quando eu abri a conta, a conta estava zerado, mas eu não estava negativo, né? Então, eles escondem isso de você, e na hora que você vai solicitar o cancelamento da conta, você tem problema, porque você vai ter que pagar essa taxa, vai ter que esperar, tá, pessoal? Então, era isso que eu queria alertar com vocês. Tire print, peça o protocolo, né? Na hora que vocês forem encerrar qualquer conta, né, isso serve para qualquer banco, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da dica aí, se inscreva no canal, deixa um like para a gente, que ajuda bastante aí, tá, pessoal?